Olá, começando mais um Agora, o Boletim Diário com informações sobre o Mundo em Minutos, aqui nas redes sociais da RedeTV. Olha só esse caso. O dono de um bar em Feira de Santana, cidade que fica a 100 quilômetros de Salvador, recebeu inúmeras críticas após instalar um vaso sanitário na calçada. É isso mesmo, um vaso sanitário na calçada. O compartimento estava coberto por um pedaço de piso de cerâmica e qualquer pessoa podia usar, assim como os clientes do estabelecimento. A situação causou muita revolta dos moradores do local, que, é claro, reclamaram do cheiro forte de urina. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Feira de Santana informou que o comerciante tem 72 horas para se explicar e desfazer a instalação, contados a partir de ontem, data da notificação. Se isso não acontecer, o estabelecimento será multado e corre o risco de ser fechado, caso o dono não apresente uma licença. Segundo o secretário de Desenvolvimento, Sérgio Carneiro, o dono do bar, não tinha autorização para essa construção e citou, inclusive, que a obra afeta a mobilidade de todas as pessoas que precisam passar no local. A Justiça Federal de Paranavaí, no noroeste do Paraná, condenou 65 pessoas em uma operação deflagrada para investigar a importação aérea clandestina de mercadorias. Entre os condenados estão agentes da Polícia Federal e Civil de São Paulo e líderes de quatro organizações criminosas envolvidas no maior esquema de importação de anabolizantes e eletrônicos por meio aéreo realizado no Brasil. A organização conta com integrantes que atuavam em vários estados e movimentavam cerca de 4 bilhões de reais em mercadorias contrabandeadas por ano. Os integrantes conduziam aeronaves carregadas com contrabando até pistas com destinas em solo nacional, para depois serem transportadas por caminhões até os destinos finais. Vale lembrar que esse caso ganhou repercussão quando uma das aeronaves foi forçada a pousar no aeroporto Ilus Chaves, em Paranavaí, depois de ser alvejada pela Força Aérea Brasileira, quando retornava ao Paraguai. As investigações começaram em 2013 e, em junho de 2016, foram cumpridos mais de 130 mandados judiciais em cidades do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Um levantamento da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias indicou que o número de testes positivos para a Covid-19 registrou queda de 39% na primeira semana de fevereiro em comparação à semana anterior. A pesquisa levou em consideração exames realizados em mais de 4 mil farmácias de todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. De acordo com a instituição, no período de 31 de janeiro a 6 de fevereiro, o número de testes que tiveram resultado positivo foi de 36,7%. Já nos sete dias anteriores, esse índice ficou acima de 42%. Apesar da queda, a Abra Farma alerta que em Roraima o percentual de positivados chegou a 73%, seguido por Sergipe com 55%, Alagoas e Paraíba com 50% e na Bahia e Pernambuco com 47%. Notícia internacional. A Austrália classificou os coalas oficialmente como uma espécie ameaçada de extinção na costa leste do país após a redução da população de animais por conta de incêndios florestais, doenças e desmatamento. A ministra australiana do Meio Ambiente disse que esses animais foram designados como ameaçados para que seja possível oferecer um maior nível de proteção e alertou que as organizações de conservação já falavam que o número dos coalas despempou em boa parte da Austrália nas últimas duas décadas. Segundo o governo, ações serão tomadas para proteger os coalas e uma recente promessa é destinar mais de R$ 189 milhões para a preservação. Os especialistas ambientais afirmam que é difícil estimar as populações de coalas na área, mas um grupo independente que assessora o governo informou que os números de animais caíram de R$ 185 mil para R$ 92 mil entre os anos de 2001 e 2021. O diretor do Fundo Internacional para o Bem-Estar citou como as causas desse declínio a derrubada de florestas, seca, doenças, atropelamento e ataques de cães. Ficamos por aqui, acompanhe o Boletim agora ao longo do dia com atualizações. Até mais! Música